Maria Tereza de Assis Moura assume a presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal pelos próximos dois anos. O ministro Og Fernandes é o novo vice-presidente da corte. Os magistrados substituem os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Maria Tereza ingressou no STJ em 2006, será a vigésima presidente do tribunal e a segunda mulher a comandar a corte. Compareceram à cerimônia o chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, do Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco e do Judiciário, o ministro Luiz Fux. O STJ foi criado pela Constituição de 1988. É responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país. Julga ainda crimes comuns cometidos por governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e procuradores da república. Composto por 33 ministros escolhidos e nomeados pelo presidente da república, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio STJ, o tribunal também soluciona de forma definitiva casos civis e criminais que não envolvem matéria constitucional nem a justiça especializada. E aí Tchau.